Apresentadora de TV arruma briga com vizinhos famosos. Acusada de roubar água. Ela tá arrumando confusão. Quem é esta apresentadora? Esse registro aí é da casa dela? Não, esse registro aí é da casa da Judite. Essa foto é meramente ilustrativa. Meramente ilustrativa. É a Oprah Winfrey. A Oprah? Tem gente que fala Oprah Winfrey ou Oprah Winfrey? Ô Fabiola... A Oprah é uma das mulheres mais ricas do mundo. Sim, e essa casa é na Califórnia. E sabe quanto custa a mansãozinha dela? 162 milhões de reais e 700. 162 e 700 mil. E ela tá sendo acusada de roubar água? Mais de 160 milhões. O que tá acontecendo? Explica. Ela mandou construir um poço artesiano. Até aí tudo bem. Olha a mansãozinha dela. Só que o problema é que a Oprah já possui outros poços artesianos. E agora ela tá sendo acusada por alguns moradores de roubar água subterrânea que por direito também é deles. A água debaixo ali da terra é de todo mundo. E ela tá fazendo tantos poços que ela tá pegando água dos outros. E tem gente já querendo processá-la. Tá pegando água! Aí, aí, hein? Tá roubando água, que feio. Quer dizer, ela tá fazendo vários poços artesianos. Isso. E a água dos vizinhos tá enfraquecendo. Tá, e eles... Ué, o que que tá acontecendo? Vai ficar tudo pra ela? Pra ela. É. Em vez dela construir um, dois, dois poços, não. Ela tá fazendo vários. Essa mulher é considerada uma das mulheres mais poderosas do meio do entretenimento. Ela é dona de um canal de televisão. Ela é atriz agora também. Ela é escritora. E agora é ladra de água. Não! É, de certa forma, ela tá tirando água dos vizinhos, né? Ai, não pode. Eu ia ficar brava se fosse comigo. Você não ia, Rodrigo? Eu tô assistindo um seriado com ela agora. Como é? É o Greenleaf. É muito interessante. É bom? É bom, é bom. Agora, ela é foquete, essa mulher, hein? Essa mulher. Vamos lá. Essa é muita água. Essa daí. Ela quer água toda pra ela, hein? Não pode. Não pode pegar água dos vizinhos. Não pode. Ela liga, ela liga pras maiores celebridades americanas. Ela liga e fala assim, vem no meu programa. Os caras vão na hora. Não vai, né? Vão na hora. Você tem uma ideia do programa dela? Ela e a Ellen DeGeneres. Por exemplo, ela tá na plateia. Ela tem a plateia dela. Aí ela fala assim, gente, hoje eu vou dar aqui pro pessoal da minha plateia um carro pra cada pessoa que tá na minha plateia. Tem 50 pessoas na plateia. Cada um ganha um carro. É patrocínio da montadora tal. É um negócio lá, é fogo.